A água gelada deu nome ao lugar, o geladinho. O sol forte deixa todos com pouca roupa e dá o tom do verão em Carajás. A represa que foi construída para ajudar na exploração do minério virou atração para os moradores. Até a esteira, que antes transportava o minério, virou um escorregador gigante. Na clareira inundada por um igarapé, o churrasco é um programa obrigatório. Os corajosos apostam na velocidade. Nem o tombe inibe o gosto pela aventura. Para quem tem o privilégio de estar aqui, a festa está só começando. Dá para a gente aproveitar os recursos naturais da Amazônia e andar de jet, barco, caiaque. É muito gostoso aproveitar essa natureza linda que nós temos aqui. A gente tem que aproveitar o que tem aqui e dá para se divertir bastante.